Curitiba tem mais de 1 milhão e 800 mil pessoas morando aqui na cidade segundo o último censo agora de 2023. E com certeza cada uma delas tem um jeito particular, um jeito só delas, de escolher quem vão ser os políticos que vão representá-las nas eleições desse ano. Mas será que nesse mar de diferenças a gente não consegue, ainda que brevemente, traçar um perfil do comportamento do eleitor curitibano? É o que a gente vai fazer hoje, indo rapidinho ali na rua, no centro de Curitiba, com duas perguntas, tentar entender o que passa na cabeça do eleitor aqui da cidade. Se fosse para escolher, só com base nesses quatro critérios aqui, um candidato, qual que você acha que é mais importante? A aparência dele, as redes sociais, a história de vida ou o partido político dele? História de vida. 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 Acho que partido político. Lene, quando você escolhe um candidato para virador para te representar, o que é mais importante para você? O que é que você acha que ele tem que ter para ganhar a sua vota? Ele tem que ter uma confiança, ter um conhecimento naquilo que ele propõe, tá? E claro, ele tem que ter uma pauta social, ele tem que estar focado que vai servir ao povo e eu tenho que identificar como ele pode servir ao povo. Vê pessoas com pensamentos novos, pessoas novas, para ver se mudam por uma política. A gente vê muito os mesmos rostos e acaba tendo sempre os mesmos resultados. Procuro ver as propostas deles e também conhecer o panorama da cidade que está inserido. Na verdade é as propostas, né? Os projetos, ver se vão de volta com as ideologias, que eu acho que seria possível e viável de ser feito. Proposto de saúde, assim, alguém que ajude, assim, porque é muito tempo de espera e as pessoas, às vezes, estão doentes, às vezes, estão fazendo mal e não tem, parece que não tem muitos funcionários. O primeiro passo é a representatividade. Segundo, que ele cumpre aquilo que ele fala. Eu acho que se ele é focado em sustentabilidade, em ambiente, educação. Bom, eu levo em consideração se ele tem boas propostas, se ele tem um histórico de combativo, de luta também, eu acho importante. É honestidade, eu a conheço, que eu saiba do passado dela, que ela tem um passado limpo, principalmente sem droga, sem roubo, sem, enfim, uma coisa ali. Meu voto é sinceridade. Redes sociais é, ó, chacota pra todo mundo. Sim. Aparência, se eu colocar uma roupinha bonita, show the ball, partido, vão lá pra casa, lá e vão pro churrasco, é o que eu tenho a falar. Pessoal, a amostragem foi pequena, foram só 10 pessoas que passaram aqui na frente da Câmara de Curitiba, mas o resultado aqui é muito claro. Se fossem só esses quatro critérios, redes sociais e aparência não tiveram nenhum voto, história de vida, 9 dos 10 votos e um voto só em partido político como critério pra escolher o candidato a vereador nesse ano nas eleições. Mas e aí, o que vocês acharam? Não tem certo ou errado, né? Mas o que deu pra sacar, pra perceber é isso. O eleitor sempre vai buscar alguma coisa com voto, sempre tem algo na cabeça dele quando ele decide quem vai ser o representante. E é esses sentimentos, são essas vontades que compõem a Câmara de Curitiba. Câmara de Curitiba